O Worldview é a maior loja da América Latina, referência em audiovisual. Para você que é profissional, semiprofissional, tudo você encontra, principalmente na parte de acessórios aqui. Tem os cases rígidos, diversos tamanhos, toda a parte de iluminação, luz de LED, bastão de LED, tripé, uma variedade enorme. Faz o seguinte, acesse o site worldview.com.br, eles entregam para todo o Brasil uma variedade muito grande. São mais de 2 mil itens que você encontra na Worldview. É variedade para você que é videomaker, youtuber, tudo você encontra com o melhor preço e muita qualidade, Worldview para você.